Mais um terminal de combustível entregue pelo governo federal. Nós estamos aqui em Palmas, Tocantins, nessa inauguração do terminal de Porto Nacional e com isso trazendo mais desenvolvimento nacional, mais transporte de cargas para o país. Mais uma entrega do governo federal, uma parceria entre o Valec, o Ministério da Infraestrutura e a Petronac. Esse terminal vai reduzir o custo logístico do país. É infraestrutura na veia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri